E aí meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Hoje eu vou mostrar como o amendoim forrageiro fica quando você planta ele consorciado com braquiara decúmbens e com capim estrela africana. Aqui você está vendo que tem uma passagem muito bem fechada de braquiara decúmbens e a gente às vezes acha que o amendoim forrageiro não vai conseguir consorciar junto com ela e ele fica muito bem. Você pode ver que quando você mexe com o capim dessa forma, estão aqui os estolões do amendoim forrageiro. Dessa forma aqui, ele vai ocupar em torno de uns 30% da passagem. Agora vamos lá para a área da grama estrela africana para a gente ver como é que ficou lá. Aqui nessa área é a grama estrela africana consorciada com o amendoim forrageiro. Pode ver que esses estolões aqui são mais arrocheados, essa é a característica principal da grama estrela africana. Aqui nessa grama, parece que como ela é um pouco mais baixa do que a braquiara decúmbens, o amendoim forrageiro, você vê mais plantas dele no meio da grama. Esse tipo de consórcio, pessoal, tem aquela vantagem, a gente sempre fala do aumento de nitrogênio no solo disponível para o capim e além disso, ele ajuda o capim a ficar um pouco mais sadio. Como ele vai ter mais nutrientes disponíveis para ele, algumas pragas não conseguem afetar, por exemplo, a braquiara decúmbens, como a cigarrinha, por exemplo. Além da braquiara decúmbens e da grama estrela africana, o amendoim forrageiro também vai muito bem quando você planta ele junto com o braquiarão. Existem vários estudos mostrando a eficiência desse consórcio de amendoim forrageiro com o braquiarão e também com plantas que crescem formando torceiras, como por exemplo, os pânicos, colonião, capim mombassa, zuri, tamane e também o capim antropólogo, porque o amendoim forrageiro, como ele cresce lateral, ele vai ocupar os espaços entre as torceiras dessas plantas, beleza? O amendoim forrageiro, pessoal, vocês podem plantar ele tanto por semente e você pode plantar ele por mudas, você vai retirar os estolões do chão, pode fazer as mudas você mesmo, ou comprar mudas, que já tem gente vendendo muda enraizada. Pode plantar tanto na formação da pastagem ou numa pastagem já implantada, como essa daqui. Para implantar numa pastagem já formada, o ideal é você roçar a pastagem ou passar bastante gado para baixar o capim e depois você vem e planta as mudas. Dessa forma você consegue implantar o amendoim forrageiro na pastagem já formada. Agora, se você quer ver mais dicas sobre o amendoim forrageiro, eu vou deixar na tela final do nosso vídeo aqui, um vídeo mostrando o amendoim forrageiro plantado sozinho e depois de 3 meses dos animais passejando nele. Um forte abraço e até o próximo vídeo.